A CIDADE NO BRASIL 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 O que faz isto de fazer Tu gostas desta? E é a diferença? E é bem Quando quiseres diz Quando quiseres... Está... Quando quiser��... Eu deixei Ah é? Sim. Estás com alguns fichos? Gostas? Sim. Minóquilo! É bom? É bom? A gente vai ficar com os fichos. Ai, você vai ficar com os fichos? É bom? Você vai ficar com os fichos? Sim. É bom. Welcome to the jungle! Welcome to the jungle! Era bom, não era? Mas não acho que era aqui. Ai, mas eu posso ficar aqui. Posso fazer outra boninha aqui. Fudei que podias. Mas não era a mesma coisa. Ah, perfeit!